Fala pessoal, tudo bem aí? Mais um episódio. Nenhuma novidade no quesito luteirístico por enquanto, se bem que hoje quem vai tirar a ensinante é o senhor Gustavo. Mas só para mostrar um pouco de como funciona aqui na oficina, mesmo quando eu estava trabalhando sozinho, o instrumento acabou de entrar, a ideia é que ele já comece a ter o atendimento para a gente continuar mantendo o prazo o mais baixo possível. A oficina sempre rodou com prazo de dois a três dias para entregar um instrumento, regulagem completa, limpeza e afins. Ultimamente está um pouco mais alto em função do volume, mas a premissa básica é atender você corretamente e com facilidade. E está ficando limpíssimo. Está se divertindo aí? Hoje você está se divertindo? Hoje eu estou. Então beleza. Vou protegendo para não pegar ali malha de ferro do polimento do traste e assim vamos. Falou pessoal!